Fala aí barbeirada, tudo certo? Então, hoje eu venho trazer nesse vídeo uma função muito bacana do Instagram pra vocês E é como adicionar o seu WhatsApp no seu perfil do Instagram Bora lá pro vídeo que tá bacana de verdade Então bora lá, primeiro a gente abre o nosso Instagram E assim que a gente abre o nosso Instagram, a gente vai na nossa foto de perfil Vai em configurações E vai na opção de conta, configurações da conta E nessa aba você vai escolher compartilhar em outros aplicativos Clica no WhatsApp, daí ele vai pedir o seu número Você adiciona o seu número, confirma e pede pra enviar o código Esse código ele vai ser enviado pro seu WhatsApp, ele não vai ser enviado via SMS Depois que chegar o código você copia Volta lá no Instagram Cola o código E pronto Já tá vinculado com o seu WhatsApp Mas aí o que é que falta agora? Falta o botãozinho do WhatsApp no seu perfil Onde fica aí, editar perfil, promoções Então como é que a gente faz? Editar perfil, opções de contato Busca essa opção Depois que achou, exibir informações de contato Você ativa Confirma Confirma de novo E vai tá aí no seu perfil A opção WhatsApp Isso vai facilitar muito pra você e pros seus clientes Então é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Desde já, por favor Se você não é inscrito no canal e chegou até aqui Se inscreve no canal, isso vai me ajudar demais Envia pro seu amigo que ainda não sabe dessa função Ativa o sininho de notificações Deixa teu like E faz o seguinte Deixa aí nos comentários O que você quer que eu traga aqui nos próximos vídeos Deixa lá a tua sugestão Que vai ajudar demais Tamo junto